Pessoal, André Portela aqui do curso Piauí. A gente acabou de conseguir o eliminar junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí para suspender o edital Prêmio Seu João Claudino da Secretaria de Cultura do Estado do Piauí. Foi um dos piores editais que a gente teve a oportunidade de analisar, inúmeras irregularidades, irregularidades grosseiras. A gente fica muito feliz que o Tribunal de Contas entendeu da mesma forma e decidiu suspender o edital. A gente espera agora que a Secretaria de Cultura do Estado do Piauí relance esse edital, corrigindo essas falhas e, de alguma forma, tentando atingir esse objetivo final que é ajudar a fomentar a cultura piauiense. A gente fica muito feliz de ter contribuído com a sociedade piauiense. A gente não teve recesso. Esse final de ano foi muito aperreado aqui para o curso Piauí. A gente fica feliz também que o Tribunal de Contas foi muito ágil durante esse recesso de analisar essas demandas. A gente espera, de alguma forma, no final, ter contribuído nesse final de ano com a sociedade piauiense. Para ter acesso à decisão, é só achar para cima que tem um link. Novamente, queria agradecer todo o apoio de vocês e vamos continuar fiscalizando o uso do seu dinheiro. Um abraço!